Depois eu acompanho mais um vídeo comentário de Demon's Souls. Na verdade, eu dei dois passos a mais depois do último vídeo e acabei caindo com mais um boss. Vamos ver quem é esse boss e tentar bufar e lutar, que eu não tava preparado pra ele. Esse que é um monge, não é? É isso mesmo, é um monge que tem a... a homing mission na cabeça. Acho que eu tô meio ferrado, que eu tenho a essência a quase zero quanto a magia. Ah, sei que já tinha começado a luta, mas ainda não começou. Começou. Tem uns bichinhos aqui no caminho. Nossa, fui invadido. Ah, olha o que eu disse que eu tô meio... Meio muito vulnerável a magia. Olha isso, uma HP inteira praticamente. Vem comigo, vem, vem. Vem, vem com o pai, vem. Mas isso aqui tá mostrando... Dá mostrando o nome de player? Ou é um nome de player gerado aleatoriamente? Tinha outra escada, não tinha? Não, só isso aqui. Não consigo voltar. Certo, vamos avançar aqui, então. Agora vamos repetir isso por excesso. Ou esse bicho vai me seguir até lá embaixo, pra ter um lugar mais aberto pra tu abatar ele. Esse bicho é chato. Imagina eu que tô sem defesa da arma contra a magia. Nossa, até a animação contra a D-Kid que mudou agora. Tá morto? Aí só falta o... O cara que me invadiu tá lá em cima, me esperando. Ah, ele voltou pro mundo dele. Acho que ele não me achou. Vou recuperar minha estamina. Mais um? Nossa, a parte aqui vai ser demorada. Nos outros lugares é só matar o segundo boss que chegava no... No Ark Demon. E esse aqui, não. Tem todo esse trajetinho aqui. Opa, desistiu de mim? Eu vou dar um crítico aqui e vou recuar. Pra ele esquecer de mim de novo. Eu não vou tentar bater o golpe forte, que ele vai soltar magia, alguma coisa assim. Eu vou perder muito HP. Vou aproveitar nessa aqui dele e vou me curar com a Milagre. Que até acabar tudo isso aqui, a minha mana vai se recuperar. Agora sim, posso bater com um golpe forte. Porque ele morre. E eles dropam o tempero, né? Então posso até usar o tempero que eu dropei agora pra minha mana. Cara, quando acaba essa subida? Acabou. Traga cadeiras. Bem, tem nenhum player pra me ajudar aqui? Vamos matar esse boss. Velho monge. Toma de novo. É um player. Tem que tomar cuidado que ele pode dar parry. Home em mission. Mas o mission não tirou nada, HP. Meu medo é que ele conseguiu usar esse home em mission sem, tipo, fazer uma consideração. Ele só jogou. Vai, mais uns três hits com minha espada bufada. Eu devo matar ele. Só tem que tomar cuidado. Agora são quatro. Vou até trocar aqui pra uma plantinha que dá mais cura. Agora são cinco. Aí não vai deixar eu me bufar, nem nada. Nossa! Aí tava toda essa distância e tomou dano. Acabou. Nossa, ele não tomou dano? Agora morreu. Foi mais difícil chegar no boss que o boss. Troféu do velho monge. Isso foi mais uma arca e pedra. Eu posso pegar essa aqui e fazer o home em mission depois. Bem, galera. Com isso foi o encerramento do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Comente se quiser. E compartilhe o vídeo com os amigos pra ajudar a divulgação no canal. Bem, um abraço a todos. Tudo de amor pra vocês. E até a próxima. Valeu. Até mais. E fui.